Pela Estrada Madrugada Sem Direção Caminhando Pés Descalços E o Coração Pensamento No Momento De Dizer As Palavras E os Caminhos Vou Rever Já É Dia Ventania Vem Dizer A Instantes Que Devemos Esquecer O Passado As Bombeiras As Canções Só Assim Viveremos Dois Corações Eu Sei Que Sou Assim Metade É Demais Não Penso Não Penso Só Em Mim Te Quero Sempre Mais Eu Sei Que Sou Assim Um Pouco Incapaz De Te Fazer Feliz Te Quero Sempre Mais Já É Dia Venta Mia Vem Dizer Vem Dizer Vem Dizer Viveremos Fim Dizer Fim Dizer Fim Dizer Vem Dizer Eu sei que sou assim Um pouco incapaz De te fazer feliz Te quero sempre mais Te quero Te quero Te quero Utilizar Des радicas Co-ests Te quero Legenda por Sônia Ruberti